O Fórum Arte Braga nasceu há seis meses, deu uma vontade de ter uma instituição que possa mostrar arte contemporânea, pública, um espaço público, não comercial. Temos como objetivo, a nível programático, criar quatro exposições anuais, em que uma delas normalmente vai ser uma parceria com uma instituição. Queremos sempre trazer um artista internacional que venha de propósito da Braga e que faça uma exposição especificamente para este local, quase uma residência artística. Também queremos fazer isso com um artista nacional e este ano vamos querer fazer uma coletiva de jovens artistas portugueses, portanto, para dar também e promover e dar oportunidade aos jovens de poderem mostrar o seu trabalho. O objetivo é que este espaço daqui para a frente seja um espaço de promoção da arte contemporânea para os cidadãos da cidade de Braga. Podemos pôr Braga no mapa da arte contemporânea internacional também.